O Sérgio Moro, para eles, é medonho. Eles querem ser terríveis. Me dizia um amigo todo, o Gebran quer ser mais terrível do que o Temer, aumentar a pena. Ele fez uma análise do sistema político brasileiro correta, da corrupção no Congresso, da corrupção das empresas. Esqueceu do auxílio-residência dos juízes, dos promotores, dos abusos contra a legislação, condução coercitiva, isso ele esqueceu. Mas daí ele tenta atribuir ao Lula a propriedade de um apartamento que nunca foi dele. Não foi, não é e não pode ser. Então, tinha um julgamento político e o Lula hoje é o ponto de apoio que nós temos para acabar com esse entreguismo no Brasil. Precisamos de uma reforma, sim, mas o judiciário não pode escapar dela. É importante ficar claro que, independente do resultado desfavorável aqui no Tribunal Regional Federal, a luta política continua, a disputa no judiciário continua com recursos. Nós estamos rigorosamente convencidos que o presidente Lula não cometeu nenhum crime ao contrário. Todas as provas que apareceram foram as provas que testemunham a inocência do presidente Lula. Portanto, uma eventual condenação é uma injustiça e nós vamos continuar lutando pela justiça do presidente Lula, pelo direito do presidente Lula e do povo brasileiro, escolherem Lula para voltar a presidir o país. Lula hoje representa e é sinônimo da democracia brasileira, da nação que queremos, da igualdade que nós queremos. Nós estamos animados, foram mais de 100 mil brasileiros e brasileiras aqui no Porto Alegre que se transformou na grande capital da resistência da democracia e dos direitos sociais do povo brasileiro. Dia 24 não encerra nada, inaugura a abertura de uma grande luta política, democrática e pelos direitos do povo brasileiro. Esta é a árvore da justiça que a honestidade cultiva, regada por forças vivas, que querem mudar esta sociedade. Nem as punhas da tempestade impede o seu crescimento, porque é chegado o momento de nós elegermos a verdade. A mentira e a ganância são contratempos que ocorrem, mas a verdade não morre. Ela continua sendo dita por aqueles que acreditam no fim desta exploração e nem a voz. Então, cala essas bocas que gritam. Vamos à luta! É Lula, presidente! Tchau, tchau!